Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Oferecimento. Thor Bike Center. Venha conhecer a loja. Está com muitas novidades do mundo das bikes. Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Avenida Norberto Schwartz, número 512, ao lado da Papilaria Brasil Escolar. Thor Bike Center. O Codema e a Prefeitura de Nova Nazaré acabam de formatar parceria para a construção do aterro da ponte de concreto sobre o leito do córrego Água Suja, na MT-326. A obra fica entre o Alto Posto Rei da Estrada, BR-158, e o município de Nova Nazaré. A construção da ponte atende a antiga reivindicação da região. O secretário-executivo do Consórcio Regional de Desenvolvimento do Médio Araguaia disse que a ponte de concreto foi concluída pela Secretaria Estadual da Infraestrutura. Porém, segundo Davis Schindler, para a liberação ao tráfico é necessária a construção do aterro. O serviço já está sendo executado e deve ser concluído nos próximos dias. Assim que o aterro estiver pronto, a ponte será liberada ao tráfego. Trata-se de obra muito importante para atender aos produtores rurais do Médio Araguaia. Atualmente, eles precisam fazer enorme desvio para acessar as propriedades. Pela estrada passa boa parte do calcário, que atende cerca de 1 milhão de hectares de lavouras no Médio Araguaia. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br